Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí! Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo! Sabe por quê? Porque hoje é um dia super, super, hiper especial! É o dia mais especial do ano! Por quê? Porque é o meu aniversário! Uhul! Gente, não tô com o suvaco branco desse durante não, né? Enfim, gente, é o meu aniversário, cara! E eu resolvi fazer esse vídeo pra eu me dizer como... Pra eu dizer não, pra eu dizer como eu me sinto, né? E tal, eu estou fazendo um quarto de século, então é uma data muito especial pra mim E, né, nesses 25 anos eu quero dizer que eu tô me sentindo muito feliz, muito feliz, muito feliz Primeiro, agradecer a Deus, né? De estar viva até hoje, de poder... Enfim, continuar vivendo bem, irmã! E, mas eu também quero dizer que eu me vejo como uma pessoa muito abençoada Porque eu consegui realizar um sonho, que é de fazer essa experiência de morar fora do Brasil E tudo isso foi graças a minha família, meus amores, que eu estou morrendo de saudade Mãe, pai, meu irmão, um beijo pra vocês E o meu marido também, né? E eu quero dizer assim, que também queria fazer porque é o segundo aniversário que eu passo longe da minha família E se eu ficar um pouco emocionada, não liguem, abstraiam Porque, como eu falei pra vocês, não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu choro à toa Mas, enfim, vou tentar me segurar E eu não sei, não sei que quem mora longe se sente assim também É muito difícil, como eu falei em outros vídeos, eu sou muito apegada à minha família Mas, ao mesmo tempo, eu sinto eles muito perto de mim Eles já me ligaram, já escreveram massagens lindas Eu sinto eles sempre perto E, assim, mas não é fácil Não é fácil porque você fica feliz Mas você quer compartilhar com as pessoas que você ama Com as minhas amigas O meu amigo, Carlos Brito, né? Que ele fala que eu só falo amigas Então, amigo, Carlos, meu amor Estou morrendo de saudade de você É a luz da minha vida que me diverte Estou com saudade de todo mundo Da minha família As minhas amigas, meu amigo O jeito de comemorar, né? É diferente aí em casa Eu sempre fazia uma festa Não que eu não posso fazer Mas é sempre um pouco diferente quando você está em um lugar novo E, enfim, mas eu também quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz Porque, né? A família do Fran, eu queria agradecer também Que estão sempre perto Especialmente aos pais dele E os meus amiguinhos lindos e maravilhosos Que estão sempre perto também Em qualquer ocasião Falando com antecedência ou não Eles estão sempre perto E Júlia e Jirujuba, meus amores Um beijo E, enfim, eu quero dizer que eu sou muito grata à vida Tudo a estar passando por essa experiência Que está saindo de um crescimento pessoal meu E, enfim, é isso Dizer que hoje família, amigos, meus amores Não estamos juntos Mas que com certeza em breve a gente vai estar E, enfim, para a gente poder comemorar muito Com pagodinho, com muita cerveja E com muita alegria, né? Quero agradecer a todo mundo Que é uma coisa que eu sempre vejo Que vocês me marcam E que vocês falam sempre que eu estou muito alegre Enfim, que eu sou animada E eu quero agradecer muito Porque se eu sou assim É graças a cada um de vocês A minha família também Todo mundo, todo mundo Cada um de vocês Tem a participação do jeito que eu sou Do meu caráter, enfim E eu só queria agradecer a cada um de vocês Que me deram parabéns Que fazem parte da minha vida Estou com saudade de todo mundo E é isso Quero dizer que eu estou muito grata Mãe, pai, meu irmão lindo, maravilhoso Cunhadinha, mandita Beijo Estou morrendo de saudade de vocês E obrigada por tudo de novo Não sei se esse vídeo ficou um pouco repetitivo Estou tentando falar um pouco Sem ir muito nos profundos Para eu não ficar chorando aqui Mas, enfim Obrigada, obrigada, obrigada Por fazer quem eu sou nesses 25 anos E por todas as experiências lindas e maravilhosas Que eu tive com cada um de vocês Tá bom? Obrigada Um beijo E vamos comemorar Uhul Tchau, gente